Eu sou mecânico, sou mecânico, na França, em Espanha e tudo. Eu não fico surdo hoje? Gostei. Eu não fico surdo hoje? É espetáculo, digo eu. Eu não fico surdo com esta brilheira toda. Hã? Sim, senhora. Foi há pouco, o cobeiro até foi atrás dele. Era um rapaz que toca só independente. Roubos, e não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Agrediu o meu cunhado. Ele está, bi-bição que se pode ver, está agredido no nariz e a cara, à beira das vistas, ele está bem agredido. E pronto, acho mal, pronto, foi uma coisa que ele não devia de fazer isso. Naquele momento eu acho que eu fazia o mesmo. Eu fazia o mesmo. É da minha família, tudo da minha família. E é que normalmente o meu pai está a precisar dele, que é ele que... Que o meu pai está, infelizmente, abariadinho da cabeça, já há uns anos. Não tem mesmo, é a minha mãe, também está mesmo abariadinha da cabeça. E o meu pai, e custa-nos muito isso. E ele disse-me, bitinho, passou-se isto, isto e isto. Deu-lhe três ou quatro punhos, deu-lhe muso, não é? E ele é que me agrediu a mim. Bateu-me no carro e depois... Eu disse, como é, vamos chamar a guarda. Virou-se logo aí, ele ao punho. Foi assim que foi. E dizia lá, ele já estava a sangrar por nariz. Quando viu o sangue, vai ao carro e puxou da pistola que tinha. E o meu amigo foi o que foi. Não há razões nenhumas para ver esses disparos depois. Eles não andavam zongados, não andavam nada. Não sei, não sei. Eu, no caso dele, eu fazia o mesmo. É o meu primo. Tenho muita pena de toda a minha família, mas nesses casos uma pessoa não me olha a nada. Tinha que eles estivessem mais, mais desesperados. Ele é uma pessoa violenta? Não, não, não. Muito meiga. Foi sempre uma pessoa de ajudar toda a gente. Devia-se resolver tudo por bem. E não posso dizer mais nada. Mas eu não sabia que a análise era, não é? E depois quando? Fui para saber o resultado. Já não há passado três meses. Eu percebi-me que ele disse que eu tinha uma apetite. Eu virei-me para ele e disse assim, O que, Soutora? Eu tenho uma apetite. E ele então, imediatamente, para eu não entender que tinha apetite, disse-me logo, disse-me que ele não teve uma apetite. E eu então fiquei assim um pouco desconfiada. Falou que tinha uma apetite. Agora cortou-o para trás a dizer que não tinha, que tinha tido uma apetite. Porque assim, isso não é normal. E então foi quando eu fui ter com a médica de família, porque gosto muito da médica de família, e disse, Soutora, quero que a Soutora me peça uma janal, porque passa isso assim. E isso não é normal. Foi quando a médica pediu a janal, eu fiz a janal, e ela disse, já lá fia da mãe que tens uma grande para ti te ver. Pronto. Eu tenho que sempre, o meu porto tenho sempre confiado, mais nada. Hoje é terça-feira, mas a praça já está cheia. E eu vou caminhar, mas o caminho vai caminhar, o meu porto não vai descontar o fim do mês. A festa vai ser desta. Não, não pode, está a subir, não pode. Meu porto. Agora. Desculpa lá. Mais uma vez, campeão. Capiões! 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 Capiões!